Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu queria cumprimentar o Sr. Ministro porque de facto reforçou os incentivos para a fixação de médicos no interior. E sei que o Sr. Ministro tem sensibilidade a esta questão porque sei também que conhece bem o problema, um problema que não é de agora, já vem de há longos anos, mas que recordo que na década 70 realmente houve uma campanha do Ministério da Saúde em que muitos foram os médicos, se deslocaram e se fixaram no interior. Este é um problema sério e é um problema que também no que diz respeito aos médicos de medicina geral, mas também de especialidades, é um problema que carece de resolução mais incisiva, diria. Eu gostaria de perguntar o que é que o orçamento, ou qual é o valor que o orçamento tem dedicado a esta questão e se estas facilidades de fixação de médicos, que também sei que em alguns casos estão até apoiados por autarquias, se terão que ser revistas dado o número de médicos que aderiu a este programa. Depois avançava por uma outra questão, porque isto também significa reduzir as desigualdades no acesso à saúde e que aqui o relatório, na nota explicativa do Ministério faz menção a reforçar a participação dos órgãos de coordenação regional e administração autárquicas nos respectivos níveis, desenvolvendo os correspondentes mecanismos participativos na gestão do Serviço Nacional de Saúde. Gostaria que nos falasse disto. E por último, Sr. Ministro, os planos de contingência relativo à gripe, porque nós estamos nesta altura, também nesta fase, julgo que ser importante que todos saibamos o que é que está preparado nestes planos de contingência, dado que também cumprimento pelo plano de contingência que foi efetuado para Fátima e para o Algarve em questões diferentes, naturalmente, mas que saúde.